O que é o papai que ele está lá? Só o papai dele. Sente aí, o que ele pode. Sim. O que é o papai? O que é o papai? O que é o papai? O que é o solzinho? Obrigado Floreado Essa expectativa Eu vou colocar a música A música que vai tocar aqui E as pessoas vão Estar dançando para Cristo Nessa música Eu e o Maxwell está aqui O Maxwell é uma das pessoas que Mais grande Uma voz que está trazendo Essa grande música Uma nova esperança Para as pessoas que curtem Um forró Um forró cristão Sei lá, um forró do mundo A música é Eu filmei com o iPad do missionário O negócio Mas você consegue com o iPad dele mandar para o YouTube? Mas quantos minutos você demora para mandar tudo? Demora um pouco Depende dos vídeos Os vídeos é de 8 a 10 minutos cada vídeo Vai demorar uns 5 minutos Mais ou menos Cada um depende Foi tudo cortado os vídeos Então 5 a 10 minutos Depende da internet que você usar Lá em casa eu uso Porque a internet é muito rápida Se for a internet aqui Não baixa muito rápido Pode tentar Está aqui eu e o Rafael Como que é o nome dele? Rafael Esqueci o nome Rafael Mamute Na verdade É o cara O cara O cara Por exemplo Rafael Mamute está Comandando dentro da cozinha Agora já está comandando aqui No floor Na verdade Na verdade Teve um pouco de discussão Na hora de colocar O baixinho O baixinho da Kaiser Como ele é um Ele é um boss de waiter E o Rafael O Rafael Ele mexe mais Com empilhadeira Então Deu um pouquinho de problema Mas foi tudo solucionado Porque Deu um som risal Para cada um Antes de dormir 30 minutos Voltaram No grau No grau No grau No grau Sem Com aquela unidade Mesmo Unidade total E eu estou sentindo Que a tua posição Está em perigo Sim, sim Porque o Rafael Já botou você Buscar os pratos Lá Na verdade Eu fiz tudo os pratos E até agora Os pratos Não podem ser Não podem ser Não podem ser Tomate 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 O André, como que é? Pipa? Pipa? Pipa é papagaio, olha os caras chamam de papagaio, e rabiola? São Paulo é quadrado, meu irmão, e rabiola? Rabiola, não tem rabiola lá não, tudo é pipa, tudo é papagaio, os caras não sabem nada. Amor, eu não me enoço. Amor, eu não me enoço. Eu não me enoço. Falei, eu não me enoço. O que é isso? Você tem que ver. O Maxwell, como que é a pipa? O que é a música? Pipa. Pipa é papagaio, papagaio em português. E rabiola. Rabiola, não, nós não temos rabiola. Nós não fazemos rabiolas em Portugal. Em Portugal nós só temos o papagaio, que é um animal distinto de papel, não é? É porque vocês chamam pipa. Papagaio não é aquele esquema, aquele bichinho que fala? É, o papagaio é o animal e também é o, como é que vocês dizem, a pipa em brasileiro. É claro, é claro, Ricardo Floriano. Já já chamarei Felipe Conejo, que vai falar algo em espanhol com nós. E os outros? Felipe Conejo. Conejo? Paella de Conejo. Ele é Conejo de Espanha. Fala para o Eduardo lá. Ele ama paella de correio. Com o que? Paella. Paella? Conejo. Ah, mas o pior é Conejo o sobrenome dele. Então, o Eduardo comeu uma... Ah, paella? É. Paella, mano. Ah! Me parece que o... Tá gravando? Tá. Me parece que o Eduardo gosta muito de paella. Paella de Conejo. Paella? 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 Conejo? Paella. 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 Diga, 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 diga. Diga, 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 diga. Diga, 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 diga. Diga, 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 diga. Diga, diga, diga. Diga, diga.